Bem, havíamos comentado que a Binance estava tentando comprar a Voyager e os órgãos regulamentadores tinham a impedido de realizar tal ação. E agora, justiça dá sinal verde para a Binance comprar Voyager, guerra entre Gemini e Gênesis esquenta. Enfim, desculpa, tira essa segunda parte aqui. Bom, em relação à compra da Binance, estava muito estranha essa situação aí. Por quê? A Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, ela falou assim, não, eu vou comprar a empresa que quebrou, que faliu, que está com problemas e tudo, eu vou comprar. Daí o questionamento que as pessoas fizeram era, mas será que os órgãos regulamentadores, gente, não estou falando assim de investidor, de analista, de youtuberzinho, não é isso não. A galera que faz parte dos órgãos regulamentadores apresentaram diversos questionamentos e impedimentos e você vê argumentos como, por exemplo, assim, ah, não, mas não sei se vai dar para vender para a Binance porque eu não sei se ela tem esse dinheiro que ela afirma ter. Não, pera aí, se ela falou que vai pagar, se ela falou que vai pagar e ela, é porque muito provavelmente ela tem o dinheiro. Se ela vai pagar sobre a oferta que ela fez, é muito provável que ela tenha o dinheiro. O que pode ser feito? Mostra o dinheiro antes de você pagar. Então, assim, foi um monte de, sabe, foram um monte de argumentos ridículos. Ah, não, mas a Binance pode estar sob investigação. É que saíram algumas matérias falando sobre investigação, de levar dinheiro da Binance, não sei o quê. Só que não tem nada oficializado sobre isso. Então, assim, eles começaram a se basear em rumores para impedir o avanço da Binance para comprar a Voyager, né? E tudo isso é só para não dar espaço, porque é uma corretora de criptomoedas. Eles muitas vezes estavam aí esperando que uma empresa que fosse do nicho tradicional fosse salvar uma empresa de criptomoedas e, por consequência, tivesse aí os investidores até certo ponto conseguissem seu dinheiro de volta com base em uma empresa que não é do nicho cripto. Só que ninguém que é fora do nicho cripto quis comprar a Voyager com uma oferta plausível. E só a Binance fez isso. Aliás, outras corretoras fizeram, só que a oferta da Binance foi maior. E eles não querem vender para a Binance de jeito nenhum. Só que daí chegou um momento que não tinha mais para onde fugir. Ou você deixa a Binance comprar, ou você diz a verdade porque você não quer deixar comprar. E agora, enfim, eles cederam.